Fala, comatente! Você deve ter visto aqui no canal que eu fiz um vídeo ontem falando que muita gente tem me perguntado sobre o edital do concurso da ESPCEX. Segundo algumas informações extra-oficiais que estão rolando aí, o edital seria lançado agora no mês de janeiro. E aí começaram as suposições, os achismos, muita gente se perguntando o porquê, o motivo disso acontecer. Será que a ESPCEX iria adiantar a divulgação do edital agora para janeiro, para também adiantar a data da prova, que historicamente é realizada no mês de setembro? Então, nesse vídeo eu vou tirar essa sua dúvida, porque o Centro de Informações Elite Bill, que é um centro que tem conexões espalhadas pelas forças militares do mundo todo, conseguiu informação quentíssima para você. E eu digo mais, essa informação vem de uma fonte extremamente confiável. Extremamente confiável. Se a gente pudesse dar um grau aqui de confiança numa fonte de 0 a 5, eu diria que essa é uma fonte 5, uma fonte extremamente segura. Então vamos lá. Primeira coisa, essa nossa fonte confirmou para a gente que sim, o edital da ESPCEX, do concurso da ESPCEX, será finalizado e divulgado e publicado para vocês até o final do mês de janeiro. Então isso realmente vai acontecer, segundo essa nossa fonte, que é muito, muito, muito confiável. E aí, por que isso vai acontecer? Muita gente começou a se perguntar, né? Pô, será que é porque ano que vem tem eleição? Será porque vai mudar? Será porque agora vai ter menos vaga? Vai ter mais vaga? Agora vai ter... Enfim, muita gente começou a supor um monte de coisas. Porém, fique tranquilo. Segundo essa nossa fonte, o concurso da ESPCEX será realizado no mês de setembro, mais precisamente nos dias 17 e 18 de setembro. Então não existe ainda uma previsão para esse ano para o concurso da ESPCEX mudar de data, mudar de mês e ir para julho, por exemplo, como muita gente estava falando. Por que o Exército decidiu fazer isso? Mudar a data da divulgação do edital, divulgar o edital com maior antecedência? Porque a intenção é que exista um prazo maior de inscrições para que o Exército tenha tempo de divulgar isso para cada vez mais pessoas. Então, o que é que vai acontecer? As inscrições vão começar no começo de fevereiro e elas vão se estender, ó, fevereiro, março, abril e maio. Então elas vão se estender por esses quatro meses, você vai ter esse período de quatro meses para se inscrever no concurso da ESPCEX. Então vai ser muito mais divulgado, tá? E o que é que acontece? As chances de bons alunos, de uma concorrência mais qualificada entrarem no concurso, aumenta cada vez mais. Eu sempre venho falando isso para você. Cada vez mais os concursos militares vão ficando mais concorridos, até porque mais alunos qualificados estão observando a oportunidade dos concursos militares, da carreira militar. Então começa o mais rápido possível a sua preparação. Começa já, começa hoje a se preparar para o concurso da ESPCEX. Eu tenho entrevistado aqui no canal, agora no final do ano passado, né, você talvez tenha visto, eu entrevistei alguns dos nossos alunos que foram aprovados. Dentre eles, o primeiro colocado do concurso da ESPCEX e o primeiro colocado do concurso da ESA, que foram alunos do Elite 1000. E outros alunos também. E é uma unanimidade. Todos eles falam que eles começaram a se preparar com antecedência. Eles não ficavam perdendo tempo em rede social, procrastinando com coisas sem valor. Eles focaram, eles realmente focaram naquilo que é importante, que é estudar e também se preparar mentalmente e fisicamente. Mas principalmente o papiro, porque a sua primeira etapa ali vai ser a sua prova teórica. Então comece a se preparar com a maior antecedência possível. Não fica esperando nem o edital abrir. O edital vai abrir agora em janeiro, mas não fica esperando. Controla a sua ansiedade, controla o tempo que você passa em rede social e já comece a se preparar com a maior antecedência possível. Porque lá na frente você vai perceber que cada dia que você estudou vai valer a pena. E aproveita a oportunidade de agora ingressar na Tropa Elite 1000. Então aqui abaixo tem um link para você, um link para você adquirir o nosso curso, ingressar na Tropa Elite 1000. E esse link vai fazer com que você tenha acesso a todo o nosso curso, nosso curso completo, com dois anos de acesso. Então confere aqui abaixo que com certeza é uma ótima oportunidade para você começar a se preparar para o concurso da SPSEX. Beleza? Então, edital vai ser publicado sim agora no mês de janeiro. Segundo essa nossa fonte que é muito confiável, mas as provas não serão antecipadas. As provas serão realizadas no mês de setembro, mais precisamente nos dias 17 e 18 de setembro. Beleza? Ah, tenente, vai mudar alguma coisa mais no edital? Isso a gente ainda não sabe. Eu apostaria, isso já é um achismo meu, tá? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que não vai mudar nada nas matérias. E mesmo porque falta tão pouco tempo para o edital ser divulgado, né? Que você nem precisa ficar arrancando os cabelos por causa disso, né? Continue o seu papiro, continue estudando baseado no edital do ano passado. E aí você, assim que sair o edital, você confere se mudou alguma coisa. Eu acredito, repito, é um achismo. Eu acho que não vai mudar nada baseado aí no histórico do concurso da SPSEX. Beleza? Então, ó, só essas informações valeram certamente o seu like e a sua inscrição no canal. Combinado? Então, ó, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.